Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui com o Silence na estande da Team Liquid, aqui no Big Festival. Cara, como é que tá o evento pra vocês? Conta um pouquinho do estande da Team Liquid e como é que tá o novo centro de treinamento de vocês. Olá galera, tudo bom? Silence aqui da Liquid. Bom, o Big Festival acabou de começar e ainda tá vendo o comecinho. Então, sabadão, a gente tá esperando bastante gente pular aqui. Ontem teve o dia VIP, que já foi bem bacana pra nós. E é a nossa primeira vez também aqui no Big Festival, né? Um evento que dobrou de tamanho do ano passado pra cá. Então, a gente tá com bastante esperança que a gente mantenha esse laço com eles, essa relação com o pessoal do Big, que a gente tem bastante parceria aí. E no Facility, obviamente, é o nosso xodózinho aqui no Brasil, um prédio maravilhoso de três andares. Que, meu, todos são muito bem-vindos. Venham comparecer na Avenida Angélica 903, que é a nossa loja, a primeira loja física da Liquid no mundo. E quem vai colar no Big? Cheio de novidade, cheio de promoção, os produtos exclusivos aqui na nossa lojinha física. E, claro, meet and greet com todo o time da League, de todo o nosso time de talentos. Desde Valorant, Rainbow Six, Fortnite. Um talento de surpresa pra vocês aí que vão colar aqui no sábado. Dá pra dar uma pista dessa surpresa? Hum... Podemos dizer que tem bastante gente do Fortnite aí nesse meio, tem o tal de Rakim aí, tem uma galera aí, tem uma galera aí. E deixa eu explicar um pouco, como é que tá o time, o time feminino, como é que tá um pouco o desempenho, como é que você tá avaliando a atual fase da Team Liquid? Pô, a nossa line feminina de Valorant, ela sempre é uma line que deu muito orgulho pra nós, né, desde a sua chegada aqui na Liquid. Mesmo tendo mudado de line, a line sempre manteve o alto nível. As meninas são maravilhosas, estão aqui fazendo o meet and greet delas daqui. Quer dizer, não é meet and greet, mas o conteúdo pra nós. E, cara, acho que foi a primeira vez que a gente perdeu um campeonato. A gente foi em segundo lugar agora contra o time da Laud. Foi um jogaço, né, as meninas da Laud jogando muito também. Então, acho que, assim, não tenho nada negativo a dizer dessas meninas. Sempre deram muito orgulho pra nós, estão dando orgulho pra nós. Então, acho que é só arrumar esses errinhos que, às vezes, o cara, o time adversário, né, o coach delas lá, o up coach, fez um estudo de caso muito bom, sem muita gente, fez um counter tático muito bom, soube aplicar em cima do jogo. Mas acho que é detalhe, a gente vai vir mais forte sempre. E a Bastardinha falou uma coisa bem interessante. É errando o que você aprende, né? Então, com os erros, a gente vai amadurecendo, vai crescendo. Então, vamos usar isso. Eu conheci a Facility de vocês lá no lançamento. Vários andares, local pra vocês dormirem. O que você mais gosta lá? A cozinha, né? Pô, o Brian, nós vamos lá. Nós temos o nosso chefe de cozinha, né, o Brian, que manda muito bem lá. Então, cara, dá nove horas da manhã, já tomamos café da manhã, almoço em meio-dia, tem mais jantinho. Então, a cozinha é meu lado preferido, porque eu amo cozinhar também, né? Eu cresci com meus avós, a minha avó na cozinha, né? Nas ruas, as nossas. E, meu, cozinhar comigo mesmo. Só chamar. Bom demais. Silence, teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Acho que não. Foi muito bom agradecer a presença de você aqui com a gente. Espero que a galera que esteja vendo essa entrevista. Se ainda der tempo, venha no Big Festival. Se não der tempo, não tem problema. Vai na Vida Angélica, lá no Rio de Janeiro, conhecer a gente lá. Nosso prédio, nossa loja. Quem sabe isso aqui é um tour aí, né? Conhecer o prédio melhor. Mas a loja é garantida. Vai lá que o Mr. Lucas vai atender vocês, que tá aqui dentro da gente também, trabalhando com a gente. E, porção por nós sempre. Eu sou o Liquid. É isso aí, gente. Big Festival, stand da Team Liquid. Fiquem atentos aí pra todo mundo poder acompanhar todas as novidades, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.